Quando eu te encontrei Numa noite de insônia e solidão Mas sem me avisar Entre nós dois o amor se insinuou No silêncio de um ladrão ele chegou E tomou posse do meu livre coração E agora eu não quero ser apenas um programa Ter você somente num fim de semana Entre tantos ser apenas mais um fã Não quero mais fazer amor com você desta maneira Passear pelo seu corpo a noite inteira E saber que vou perdê-la de manhã Eu já me acostumei Com esse jeito todo seu de me beijar De me envolver no seu abraço, sussurrar Coisas bonitas quando a gente faz amor Eu já não posso mais Dizer adeus quando a noite chega ao fim Hoje eu preciso de você só para mim Fica comigo e me faz um vencedor Não quero ser pra você tão somente mais um nome Um endereço, um recado, um telefone Anotado num pedaço de papel Não quero mais ser alguém que às vezes cruza a sua estrada Para um drink, um jantar, uma noitada Que termina numa cama de motel Não quero ser pra você tão somente mais um nome Um endereço, um recado, um telefone Anotado num pedaço de papel Não quero mais ser alguém que às vezes cruza a sua estrada Não quero mais ser alguém que às vezes cruza a sua estrada Não quero mais ser alguém que às vezes cruza a sua estrada Obrigado.